Olá amigos, hoje trago-vos uma deliciosa receita de tarte de requeijão, uma receita fácil de fazer e muito saborosa e cremosa. Eu sou o Nuno e bem-vindo ao Como me Faço. Amigos, vou-vos já pedir para vocês deixarem esse like, porque é muito importante aqui para o canal e vou-vos convidar, se é novo, a subscrever o canal e também ativar o sininho para receber todas as notificações. E para vocês, como de costume, o meu beijo, o meu grande abraço e sem mais demora, bora lá para o vídeo. Para a nossa receita vamos precisar de 250 gramas de requeijão. Eu estou a usar requeijão de vaca, podem utilizar requeijão de cabra ou de ovelha ou, porque não, uma mistura dos três. Agora fica sempre ao vosso critério. Então aqui tenho 250 gramas de requeijão, 200 ml de natas, três ovos, 100 gramas de açúcar, uma colher de sopa de amido de farinha ou a famosa farinha maisena. Eu estou a usar agora uma colher de sopa de amido de milho ou farinha maisena, como queiram chamar, raspa de um limão, uma base de massa folhada de compra redonda para forrar a tarteira. Amigos, eu já liguei aqui o meu forno a 180 graus com resistência de cima e de baixo ligada, podem cozer com ventilação ou sem ventilação, o que o vosso forno der. Por isso sai bem de qualquer forma, mesmo não seja um forno elétrico, se for a gás, uma temperatura média, onde vocês cozem os bolos, está perfeito. Eu tenho aqui uma tarteira, a minha é de vidro, mas vocês podem usar outro tipo de tarteira. A minha tarteira tem 27 cm de diâmetro por 4 cm de altura. Vamos já então forrar a nossa forminha, colocar para dentro e vou tirar o excesso de papel. Vou colocar agora bem para baixo, para que ela aqui nas beiras fique bem firme e bem forrada. E agora vou colocar com força aqui as laterais, para que a massa folhada também não folhe demasiado. Está perfeito. E agora com um garfo vou picar um pouco e vou reservar enquanto preparamos o restante dos ingredientes. amigos, eu vou fazer aqui tudo na minha batedeira, mas vocês podem fazer à mão. Eu gosto mais de fazer na batedeira porque eu tenho a certeza que vai bater melhor do que na mão, mas se fizerem à mão sai perfeito. Então aqui na batedeira vou adicionar o meu requeijão e o açúcar. Vou deixar bater um pouco para depois adicionar um ovo de cada vez. Vou agora adicionar um ovo de cada vez, deixar envolver, vou parar então a máquina. Para aí então a minha batedeira vou limpar aqui as laterais e vou deixar bater. Vou limpar novamente as laterais e vou já adicionar então a raspa do limão, o amido de milho ou a farinha maisena, como queiram chamar, e vou deixar bater mais um pouco. Agora vou adicionar as natas e vou deixar bater por um minuto. Depois de bater por um minuto então é só agora adicionar a nossa massa na tarte, na massa folhada e vamos então levar ao forno a 180 graus até que ela fique cozidinha. Pode durar entre 30 a 35 minutos, claro que depende sempre de forno para forno. Vou então levar ao meu forno a 180 graus cerca de 30 minutos. Amigos, aqui está a minha tarte de requeijão, esteve 35 minutos certos no forno, fica assim bonita e clarinha. Podemos partir assim simples ou também polvilhar com um pouco de açúcar em pó por cima e depois servir. A minha tarte ainda está um pouco morna, por isso não vou querer deitar assim muito açúcar. Está ótima assim e como vocês estão a ver a tarte está linda. Vou então partir uma fatia para vocês verem, vou então partir uma fatia para vocês verem como fica por dentro. Fica cremosa e bastante úmida. Reparem bem como ela está, parece uma autêntica queijada e realmente fica saborosa. Amigos, aqui temos a nossa tarte de requeijão muito cremosa e muito fácil de fazer. Espero que vocês aí nas vossas casas façam e depois comentem a dizer como saiu a tarte de requeijão. Uma excelente ideia para o fim de semana, uma excelente receita para a sobremesa em família e vocês acreditem que é muito saborosa. Amigos, vou-vos também pedir para vocês fazerem uma visita na página do Facebook e também no Instagram. Mais uma receita concluída. Um bom fim de semana para todos, fiquem com Deus e até à próxima receita. Tchau, tchau.